Oh, vou me rir Dizem-me a escala Vou apertar aqui, eu vou lhe espelho E aí, eu vou te dizer Um coração Don't ventinho E aí, eu vou te dizer Y aí, eu vou te dizer Mão banho e soltun Tão vim me de A aí, eu vou te dizer Mão banho e chão E aí, eu vou te dizer Não vou te ver, não vou te ver Sá de mim, não vou te ver Não vou te ver, não vou te ver Tchau, tchau.